Fala aí pessoal, fazendo mais uma brincadeira com o Arduino aqui, eu e o Push Pop Fala aí Push Pop, tem bastante coisa pra fazer aqui, hoje é sexta-feira Então a gente ficou brincando com o Arduino Então a gente fez aqui ó, um sensor de estacionamento Só que, como a gente não tinha um buzzer, uma buzilinha pra fazer funcionar Então a gente fez um sensor de estacionamento pra surdo Que em vez de uma buzilinha, ele tem um LED Então, a gente tem a nossa caixinha aqui ó Que tá uns, um metro mais ou menos do nosso sensor Agora a gente vai começar a correr a nossa caixinha ali Vem devagarzinho, vamos ver o LED acendendo lá O LED tá piscando lá Isso quer dizer que o nosso, nosso aparelho tá chegando perto aqui ó Quanto mais, quanto mais se aproxima, mais rápido o LED vai piscando Cada vez o LED vai piscando mais rápido, a caixinha tá bem pertinho agora Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o LED vai piscando mais rápido Até aqui Wesley no efeito sonoro aqui Olha lá, o LED fica aceso quando a caixinha tá uns 17 centímetros mais ou menos Que é o mínimo que o sensor consegue ler Abaixo disso ele não consegue ler Então, qualquer distância aqui ó Ele vai ler a mesma coisa A forma que a caixinha vai se afastando O LED vai piscando cada vez mais devagar É quando ele chega a mais ou menos um metro O LED apaga Porque ele não tá sentindo mais nada Certo? Pum!